Olá queridos, muito bom dia para todos. Glórias a Deus, Criador, que nos concede mais um dia. Um dia esse que é feriado e aí a gente tem essa imagem aqui legal dessa nossa obra, desse nosso muro de bloco. E eu quero mostrar para vocês aqui como nós fazemos para prender essas cabeças aqui, com relação aqui ao pilar, tá bom? Então, a dica é simples, você já viu. É esse vergalhãozinho aqui que a gente utiliza para fazer a amarração. Olha lá. Tá vendo? Em cada fiada entra um ferrinho desse aqui. Esse aqui é o ferro 8, tá? Ou 516. Mas poderia ser também um ferro um pouco mais fino, 6.3 ou também, como é conhecido, de 1 quarto, sem problemas nenhum, até o 5.0, 4.2, até o ferro 10. Mas é bom utilizar até uma sobra de ferro que você possivelmente tenha na sua obra, tá? Porque aí você coloca um pedaço que pegue totalmente o pilar aqui e pelo menos até o primeiro tijolo, tá? Beleza. O muro ficou bem firme. Ele ainda vai subir mais uma fiada aqui, que é a canaleta para fazer o vigamento. E tem aqui esse relevo, né? Ficou como uma aresta, uma moldura. Ficou top, não ficou? Olha só que coisa legal. Formadinho, alinhadinho. É um muro que ele fica rústico. Tá? É um material... É um muro de bloco. Você sabe que o bloco é um material bruto. Mas ficou bem legal. Aqui ainda tem um L, para dar mais firmeza a esse muro. Lá não tem L, mas mesmo assim o muro está uma rocha. Aqui, pessoal. Esse muro aqui, ó. Ficou uma rocha. Fala, Serjão. Bom dia, filho. Bom dia, meu querido. Bom dia a todos aí. Beleza? Então, pessoal. Então, olha só. Lá nós falamos da cabeça, né? Falamos daquele ferrinho lá, para fazer a amarração. Onde você tem um pilar no meio, e a parede segue para um lado e para o outro. Aqui, ó. Tá vendo? Quase no final aqui. E ficou pelo menos no final desse outro aqui. Assim, enfim. Você dividindo aí, uns 60 centímetros de ferro para um lado e 30 para o outro, mais ou menos. Já vai fazer a amarração e o muro fica bem legal. Tá bom, pessoal? Esse relevo ficou para os dois lados, tá? Essa moldura. Os dois lados do muro. Depois é só dar uma tinta e finalizar, tá? Esse muro aqui vai ter uma medida máxima de dois metros. vai ficar um trabalho muito legal. E nós fizemos aqui também esse vigamento aqui, ó. Apesar de ser a parte do portão, mas nós fizemos esse vigamento aqui. Eu mostrei isso em outro vídeo, né? Que a gente nem usou madeira nessa parte aqui, mas nós colocamos um plástico protegendo o concreto da terra. Somente ali que a gente utilizou madeira. E lá do outro lado ficou um vigamento aqui, um baldrame rocha. Muito bom. O vão de portão ficou muito legal também. Então tá, pessoal? Próximo vídeo agora já mostra esse muro totalmente tijolado, tá? E quando ele estiver pintado e aí a gente faz o vídeo de chave de ouro para fechar 100%. Forte abraço. Gostou do vídeo? Está acompanhando? Dá um like. Se não for um inscrito, se inscreva no canal. Tem muita coisa legal aí. Muita, muita dica para você que faz a sua própria aba na sua casa e você também profissional que tem nosso canal como um celeiro de ensino. Forte abraço. Tchau. Tchau.